O bagulho é muito louco, a gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui sem muitas delongas Porque não dá, velho, a gente tá aqui Toda vez que eu venho gravar, eu filmo e vou mandar salve pra vocês, eu sempre me animo E agora o primeiro cara que eu já vou mandar é o Roberto Firmino Satisfação, meu mano Tem que tá sempre ligeiro pra mandar salve pra você Não posso consumir nada que seja ilícito Por isso que depois dele, o salve vai direto pro Matheus Vinícius Então muito obrigado, velho Você tá vendo como é que funciona a fita? A gente pega aqui e não precisa nem do papel Depois dele, o salve que eu vou finalizar é logo pro Samuel Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Eu fico pensando, eu te desafiei pra quê? Não tem emoção Eu sempre faço de você Agora eu olhei no espelho, meu mano Aí na moral, só a hora que eu olhei meu espelho que eu consegui achar o do rival Nossa, só assim você achou um rival na periura Porque é um rival na rima, meu mano Aí não é na cultura Ele só xinga quando o outro em volta Agora ele viu que ele tá errado Agora pra ganhar ele vem aqui abaixo tentando mamar o jurado Tá ligado que eu sou verdadeiro Você tá ligado que eu sou pistareiro Então fica ligado e nos desmereça Você que tá mamando e começou pela cabeça Bixi, que papão de puto Sem maldade, mano, desse jeito Agora você vai ficar de luto Aí meu mano, vai se escuteiro Vai pra puta que pariu Eu não tô papando nada Quem abaixou ali foi você e todo mundo viu Eu parei aqui no palco, mano Só pra mandar o meu show Mas fica tranquilo com o mano chegando Mandando festar e por você quem sou Eu fico acompanhando o beat E por isso que acerta o flow Diferente de você que tá doidinho Pra ganhar o Pix com o Gabigol O beat do Gabigol vai ganhar só quem for campeão Quem vai rimar de verdade Quem vai aqui mandar a improbitação Ele não rima de verdade Ele cansa, esprendeia, ele grita Senta ali e pula na plateia Eu sou MC, você é papita Não, não, não Eu sou best de ser, mole Tu não entende o bagulho Por isso que tu não tem aquela Porque eu desafio O cara que era o campeão Cê fez a mesma colou em São Paulo E veio chamando logo o lacrão Eu chamei você porque cê não rima nada E eu quero me aquecer Quem que nós faz? Nós chamamos sacos de pancada Meu bonitão vai pra puta que o pariu Olhou quem rimar bem, não viu ninguém Pelo menos cê tá vendo esse fio De perto cê rala Porque cê sabe mano Que cê toma no cu Cê apoiou tanto pra mim Que cê me chamou pros Raul É De verdade Isso daí mano Foi com o braço O bagulho nós chamou você Porque nós sabe que cê tá do lado Moleque bom e pesado Mas nós respeita na partida Eu dou minha vida no rap Porque o rap que me deu a fita Não, cê amarela Porque cê sabe cê que é pagar de favela Mano, já parei que cê amarela Quem te deu sua vida Foi sua coroa O rap só salvou ela Não, não Ela me deu a vida parceiro Foi Deus Ela só foi pro mesmo que ele usou e escolheu A vida que ele viveu Eu vivi nela aqui sozinho Saí de um buraco só Vou voltar pra lá melhor Olha aqui É isso aí O final ele morre Mas vocês viram a entonação que ele jogou? Eu tô ligado Depois dessa que cê vai pra praia É várias pregações do pastor madrão Chiricão tá lá na praia E lá basta a baixulha Porque mano, sem maldade É baixaria e só luxúria Tudo que cê fala Porque agora você toma Só vou papar contra o Macaulay Na adolescência, mano, vai morrer aqui no recalque Tudo que eu mando agora cê sabe O papé é na base De freestyle vai ser e você vai morrer no quase Não vai ter nem como Cê sabe que é igual a Maísa Criança era da hora Cresceu, já roubou a brisa E não me dá pra piso Quem quer perder uma garça Agora eu vou fazer voltar mais cedo Pra sua casa Eu deixo eu vou no começo o afim Não vem mandando essa cima Crescer pra cima do tabi Macaulay o que mandou assim Eu te arranco no ranking Cê fala eles esqueceram de mim Cresceram de mim Cresceram de caramelo Cresceram de caramelo Cresceram de caramelo Agora eu lavarelo Cresceram que eu mando nessa lia Aí caramelo Chegou a hora da carrovia E você vai tomar caramelo Nas ideias eu tenho troco, então faz já, respeita o moço Não tem nem como, você tem que comparar Se esqueceram de mim no ranking, não tem como buscar E como que eu faço? Você sabe muito bem, mano, que você acha um cabaço Mas tem certeza, mano, que eu te ultrapato Tipo uma bala, você não me para Você sabe, mano, que eu te amasso Não adianta ter coragem, mas uma coragem é o maço Até porque você sabe muito bem, que você faz o link, mano, eu passo Já que o rap é fi, eu vou mandar na hora de derrota E você tá triste, você já tá livre, vai embora No canto, não adianta da carafeia Eu vou exercitar o tal do demônio da aldeia Mas eu vou cruzar uma latarinha Eu vou cruzar uma latarinha Enquanto eu vou manchando, que eu vi pra te amassar Depois do não, depois do forte, agora é certo Eu vou te pular Essa que é a parada Venho com rima escrita E minha decorada Só que, meu mano, eu faço o gol Gira o pescoço do demônio Que eu vou vomitar fora No canto, não adianta da carafeia No canto, não adianta da carafeia No canto, não adianta da carafeia Eu não sou exigente a carafeia Eu vou me dar uma latarinha Que eu faz, que ele é o NG Aí eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou ser quando eu acima Eu vou te empolgando Eu vou te empolgando Eu vou te empolgando Assim, O G, M, M, M Então você fala o teu capaço, eu sou o André Grande Eu sei que desbloquei no primeiro, agora eu desbloquei o meu mano no segundo Eu estou na vigia, meu mano, por isso que agora eu vou ter que até te amassar Eu estou protegido, eu passo o improviso, vai estar no ônibus, vai estar na porta da guia Se não, eu vou te pegar Eu vou te procurar, em fogo, em fogo, em fogo, te amassar Então tu não passou, ela tem estrada, eu fumo o orixai, meu mano é só, sacai Pode ter certeza, só que comecei um engano Claro que eu encontro na guia, ponto no estúdio e no sorriso do ano Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos Claro que eu encontro na sua guia, o cara, eu sou o guiado por Deus Você é guiado por Deus, meu mano, enquanto eu vou rimando por aqui que você consome O seu Deus é em Jeová, o meu Exu, meu mano, muito nome E enquanto eu vou coitando pra você, meu mano, por isso que agora eu se desanda A fila de ponta, você não tem banca, na moral não é guia, tem ele, chavalão, tem a miçanga E quando você fala que a da colada Marinal é competente Porque é chuta na rua, o otário aqui só trancamente Sua cara é feia, se mesmo cozinharam no airfryer Não tenta comigo, sabe que eu te amasso Se liga no papo bolado que eu chego fazendo aqui no compasso Nego drama, tá ligado que é um só caminho Você comeu uma panela de nhoque sozinho E hoje eu como uma batalha, tá entendendo? Vai perder porque você é canalha Vai perder porque é verdadeiro Nem vou gastar você, porque eu prefiro gastar dinheiro Tá entendendo? Nós faz o corre, nós não para Você quer vir pra cima, você vai pular na bala Foi na airfryer que cozinharam o gordão E hoje você é cozinhado na panela de pressão Na panela de pressão, você comeu um quilo de feijão Você quer gastar dinheiro, não é o Kit Kat Mas ia postar regime, você perdeu no Sportbet Você vai ser mastigado Sabe que agora vai perder pulgado Tem o feijão tropeiro, você é um idiota Vai ser mastigado, vai virar o feijão da tropa Que feijão da tropa? Tu tá tranquilo mano, você tá de lorota Nego drama, minha rima esbanha E tua pança que parece um bolinho de laranja Só que nessa você se engana Tá tranquilo meu parceiro Eu chego fazendo em cada detalhe Nego drama vai rimando acelerado E meu parceiro, tá ligado? Eu tô no sigilo Camisa do Corinthians, valeu Ronaldo Com 132 quilos Tá tranquilo? Tá gastação? Você então aceita fazendo freestyle Mão jogado nessa porra, tá ligado? Quando eu chego no mic, então respeita Eu respeito, não me perco Tô tranquilo, sei que eu jogo o jogo E tem gente boa que eu me seco Se eu sou o Ronaldo, eu sou verdadeiro Artilheiro, 190 quilos E corre bem, mas tem o zagueiro We, we Oh, yeah, yeah, yeah Vamos elkaar defeito Entende que agora não é escola Agora é pra me explicar Pra eu tá rimando xinho de laguar Sua rima, nós dava odies o pau que sem pisar Só que eu vou fazendo assim Não mandando mais rima to esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Baxei a bola Agora eu vou abaixar sua morada Alana, 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 Alana Vai, M tenta, vai, M canta Alana, Alana, Alana Não pago de ferro, não Com nada, que é pra Yup E aí? Ei! 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 Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que você ajoelhou Agache, mano Ei! 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 Ruta suave, eu Johnny invejoso Vou provar que te matei E você vai ser inteirioso Mas eu ajoelhei Eu fiz assim, porra Geral viu Esse papo de pederastas seu Seria uma papapulta que um pariu Uma praça aqui de refuel Cê sabe que nós é o trem Olha essas ideias de comer cu de homem Porque quem come cu de homem acaba dando também Eu não falei de cunhal Cê tá se comprometendo Aba, te levanta É o berço do agachamento Não desenrola Bolo pra que rato Pega isso É o carro que tá passando Pega a placa e anota Me mira, não erra E vê se você foca O Capitão América Bota no idiota Vou enfiar no seu rabo O seu escudo patriota É o que eu faço Ficar tranquilo que não paco Eu falo que eu posso Edição 300 Pra nós é diferente Você falou correto Porque nós é muita gente É meu time Eu vou ser vitorioso E aqui eu mostro Que eu vou ser mais cabuloso Faz isso o dia inteiro Cê não lançou a brava Mas quando chega o Hulk Cê sabe que o Hulk smaca Eu acho que ele não pensa Não é mais cabuloso Eu sou um rap Não sou um crime Não sou o Jeff Dumber O Jeff Dumber Tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver a sua cara que cê tá perdendo Se é um cachorro late Se é lobo uiva Hulk, sotaqueza é uma mulher branca e ruiva É isso que eu botei meu verso Bruce Banner, que é Tchala Ela é mais rico do seu universo É, rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar This não vai me matar 3, 2, 1 Como que o amor vai me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro que salvou minha vida Cê perdeu a paz O amor eu tô descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Cê tá falando gosta Só tá tendo grito pela outra proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou a moral de um leno Batou com um tiro nas costas Eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MG Cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir A hora nós aplaudem Mas parceiro você mata quando você é calde Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá dando carteirada Ficou dando carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse passeio, fazia um memo também Estadual do Magrão Ah não, ele não tem Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma Dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Tudo bem, simulando estamos Não tem porra nenhuma Pelo visto empatamos Volta-se 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 Seu esperejento Esse estadual não é nada E zero é o quê? Volta-se 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 Dessa rima, nas espimbeiras Antes de encher o tanque da palco Eu fico com a gente e a geladeira Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira Com as rimas do palma de roda 3, 2, 1 E compra a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade dói A vida pro prado Qual que é a realidade daquele que é o motoboy Rapaz, cê tá ligado Que agora você já vai voltar pros nado Aqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre com as ima do trado E agora você pede pra mim Porque com sempre é na zeta de toca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo carinheiro Não, não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete Quebrar não, perante do rap Virou quebradinha Mano, você desceu o like no começo do vídeo Eu não falei nada porque vocês já estão acostumados Não fez também? Faz agora, desce o like aqui Pra ajudar a gente naquela meta de um milhão E mano, eu sempre falo, eu sempre tô falando Dá uma força aí, por favor, na questão da Da visibilidade aqui dos links que tem aqui embaixo Isso vai ajudar muito no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês De verdade mesmo, sério, faz muita diferença Arigato, arigato E pra vocês que não conheciam essas rimas antigas E só tão acostumado com as novas rimas Ou com as rimas que o pessoal manda hoje Mas que já mandaram antes A filosofia que fica é a seguinte Cada macaco rima com o seu fato Obrigado meu amigo, vamos que vamos Até o próximo vídeo, é nóis Tchau 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 Tchau